Fala pessoal, você conhece quais são os riscos do HGRE? Eu tô aqui pra começar uma série nova, essa aqui é uma primeira tentativa nessa nova sequência de fundos, inclusive já vou pedir de antemão se você gostar, se você tiver sugestões, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seus comentários com feedback sobre esse vídeo, porque se vocês curtirem, tenha certeza que eu vou fazer mais. Esse aqui é só o primeiro formato, a gente vai aprimorando daqui pra frente. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Cada vez eu vou pegar um fundo diferente e eu vou analisar quais são os tipos de risco que esse tipo de fundo apresenta. Então eu vou entrar desde riscos básicos, como de vacância, de crédito, coisas mais simples, até eventualmente coisas mais específicas de algum fundo, como a gente vai ver do HGRE. Só um disclaimer super importante antes da gente começar. Ter risco não significa ser arriscado. Risco é a chance de alguma coisa acontecer. Pode ser um problema pequeno, quase insignificante, pode ser um problema grande, é alguma coisa acontecer. Então a ideia deste vídeo, dessa série, esperamos que seja uma série, é justamente ajudar vocês, que talvez não entendam ou não saibam ainda como é um fundo imobiliário ou como estudar determinado fundo imobiliário, a entender quais são os riscos que tem ali dentro. Desde as coisas mais básicas eu vou pontuando, porque daí quando você for estudar o fundo de fato, porque isso aqui de forma alguma é um estudo completo, você vai conseguir analisar o fundo com mais detalhes, saber onde olhar, entender melhor quais são os riscos desse fundo imobiliário. E hoje a gente vai começar com o HGRE. Então vamos começar pelos riscos básicos. O HGRE é um fundo de tijolo, ele é um fundo de lajes, ou seja, escritórios. Então qual é o principal tipo de risco em um fundo desse? Independente do perfil de fundo de lajes, qual é o tipo de risco que você vai ver em um fundo desse tipo? De vacância, a pandemia trouxe bastante vacância, trouxe bastante mudança cultural sobre home office, sobre se as empresas vão querer espaços maiores, espaços menores. Então houve uma grande mudança no cenário corporativo, no cenário de escritórios. E as empresas podem ter mudado o comportamento. Então um ponto que você precisa analisar no HGRE e em qualquer outro fundo de lajes é justamente essa chance de vacância, o quanto de vacância tem no fundo. Porque como a gente já sabe, vacância não gera renda e além de não gerar renda, ainda gera despesa. Então vacância é muito ruim para um fundo imobiliário. Só que quando a gente falar também de fundos de lajes, principalmente os maiores, potencialmente vai sempre existir um pouquinho de vacância. O que a gente não quer é uma vacância muito elevada. E falando de vacância muito elevada, hoje atualmente no HGRE, ele tem ali mais ou menos 24% de vacância, que é um número elevado. Só que quando você for estudar isso, estude entendendo o porquê um fundo imobiliário tem vacância. Não olhe apenas o número e já julgue o fundo por conta disso. No caso do HGRE, ele tem principalmente um imóvel que ele comprou vazio de propósito para reformar, para construir um adendo, melhorar o imóvel e depois locar esse espaço por um valor mais atrativo. E hoje ele ainda se encontra vazio em término de obra. Eventualmente a ideia é que esse imóvel seja alugado. Então, um outro ponto que você precisa de atenção é nessa parte de vacância, especialmente nesse imóvel que é o Torre Martiniano, mas também dentro dos outros imóveis que o fundo tem, e ele tem vários, você também precisa olhar a vacância deles e qual a chance daquela vacância ser ou não resolvida. Um outro risco, principalmente nos fundos de lajes, isso se aplica a qualquer fundo de tijolo, mas principalmente nos fundos de lajes, são o risco dos contratos, dos vencimentos dos contratos. Então, quando a gente tem uma data muito próxima do vencimento do contrato, há uma chance de uma possível vacância. Pode ser que o inquilino não renove o contrato. Então, você precisa olhar em fundos de tijolos como que está o vencimento dos contratos. Já no HGRE, esse risco é um pouco mais reduzido, porque ele tem mais de 80% vencendo de 2026 para frente. Então, ainda tem uns 4 anos, mais ou menos, até a gente ter um número maior de vencimentos dos contratos. Mas isso é sempre um risco, é importante você olhar. Voltando na Torre Martiniano, as obras são risco. Então, qualquer fundo que tiver qualquer nível de desenvolvimento, de construção, essa construção pode apresentar riscos. Pode apresentar risco de aumento do custo do material, ou seja, aumento do custo da obra, atraso, problemas, acidentes. Então, geralmente, sempre que tem uma obra, e se você já fez reforma na sua casa, se você construiu sua casa ou qualquer coisa do tipo, você sabe que tem grandes chances de dar algum tipo de problema. Pode ser que não dê nada, pode ser que desde o começo dê tudo certinho como planejado, mas normalmente acontece alguma coisa no meio do caminho, principalmente alguns atrasos. Então, isso é normal, qualquer fundo com construção, o HGRE tem um pouquinho no Torre Martiniano, confira isso, porque ele apresenta um pouquinho de risco. Falando mais um pouco agora de portfólio, o HGRE, desde os últimos tempos para cá, nos últimos anos para cá, ele tem mudado um pouco o perfil de compra dele de novos imóveis. Então, a nova tendência são imóveis maiores, imóveis completos, a torre inteira, qualidade melhor, porém, do passado, porque ele já é um fundo antigo, ele ainda tem algumas lajes de qualidade inferior e em regiões mais alternativas. Inclusive, ele tem alguns imóveis que são classificação BB, tem um que é até C. Então, você precisa acompanhar, precisa analisar esses imóveis, porque imóveis que são piores localizados e imóveis de uma qualidade inferior podem apresentar riscos maiores, até, inclusive, voltando no ponto de vacância, esses imóveis podem ter uma chance de ter uma vacância maior ou atrair inquilinos de qualidade menor também, e tudo isso vai somando um pouco para o risco do fundo. Um outro ponto que eles mencionaram no relatório gerencial é que tem uma ação de despejo em andamento em um dos imóveis. Inclusive, é aquele imóvel de perfil C que eu mencionei. Então, essa ação de despejo, apesar de não representar uma porcentagem tão grande do portfólio, é o que você precisa ficar de olho de toda forma para você saber se o inquilino vai ser despejado de fato, se ele vai pagar multa, se o fundo vai recuperar algum dinheiro por conta da inadimplência passada. Então, são todos os pontos que você precisa acompanhar. Um outro tipo de risco que se aplica a qualquer fundo imobiliário, que é o de concentração. O HGRE, no caso dele específico, ele tem dois imóveis que representam quase 50% da receita do fundo. Então, isso é um número bem grande. Imagina que você tenha um problema com esses dois imóveis, vai afetar 50% da receita do fundo. Então, conforme o fundo locar os novos espaços, fizer novas aquisições, fizer novas vendas, reciclar o portfólio, ele vai ajustando essas porcentagens referentes à receita, mas hoje quase 50% está na mão de dois imóveis, o da TOTOS e o da Xucre Zaidan. Ponto para você acompanhar também. E eu mencionei reciclagem, e a reciclagem de ativos no HGRE é porque ele vem passando por uma fase de mudança de perfil, que nem eu mencionei. Então, ele tem vendido alguns imóveis que não fazem mais sentido dentro da estratégia atual do fundo para poder fazer novos investimentos, aí sim, em ativos que fazem mais sentido. Então, essa reciclagem, essa venda de ativos mais antigos, compra de novos ativos, principalmente os valores que forem arrecadados e pagos por essas movimentações, são pontos para você analisar, porque tudo pode apresentar um risco. Uma venda pode não ser num valor tão interessante, a nova compra pode ser em algo também não tão interessante, o dinheiro pode não ser suficiente. Então, é sempre importante você avaliar essas transações para entender se tudo está, de fato, no fim do dia, melhorando o fundo. E um tema que vocês gostam bastante, alavancagem. O fundo HGRE, ele tem um pouquinho de alavancagem, e eu digo um pouquinho em relação ao tamanho do fundo, porque em termos nominais, são 81 milhões de reais de alavancagem. Então, é um valor nominalmente grande, mas perto do tamanho do fundo não é tão grande. E toda alavancagem merece um acompanhamento. Então, você precisa acompanhar o cronograma de pagamento dessa alavancagem, se o fundo tem ou não tem caixa, se ele tem ou não tem ativos líquidos para poder honrar com esses pagamentos. E, para sua sorte, você pode abrir o relatório gerencial e lá mostra certinho o cronograma de amortizações e também o cronograma de recebimento de parcelas referente a vendas que ele fez no passado. E, por fim, o repasse do IPCA. Então, todos os contratos de aluguel são reajustados por algum índice. E esse repasse desse índice tende a ser um desafio em certos casos. Em alguns fundos, pode ser que o gestor não consiga repassar esse valor, seja integral ou seja parcial para o inquilino. Em outros casos, ele pode conseguir. Então, toda vez que você for olhar o cronograma de reajustes dos contratos, você precisa avaliar também qual é o índice de referência. No caso, 42% dos contratos do HGRE são reajustados pelo IPCA. E, como a gente tem visto, o IPCA tem subido bastante. Então, algo que pode apresentar um risco é se o fundo vai conseguir repassar esse IPCA para os contratos ou não, para os aluguéis ou não. Então, eu mencionei vários riscos aqui. Só que, obviamente, e principalmente quando você for fazer a sua análise, você vai ver que cada uma dessas coisas que eu mencionei e outras coisas que você pode encontrar possuem pesos diferentes. Alguns são mais arriscados, outros menos arriscados. Alguns você precisa de mais atenção, outras você precisa de menos atenção. No caso da lista que eu fiz aqui, existem alguns pontos para te ajudar que merecem uma atenção um pouco maior. Porque eles podem apresentar um risco maior em relação aos outros pontos, que são vacância. Então, ele tem uma vacância elevada. A gente poderia até colocar uma pimentinha nesse indicador aí de vacância. A gente tem também alguns imóveis com uma categoria mais baixa, uma classificação mais baixa, que são aqueles BB ou até tem C também, em regiões um pouco diferentes. A gente poderia colocar uma pimentinha nisso também, só para trazer um destaque, para você entender que são pontos de maior atenção. E uma terceira pimentinha aqui que a gente poderia dar um destaque é a parte de concentração da receita. Então, ele tem dois imóveis ali com mais ou menos 50% da receita. A gente poderia colocar uma pimentinha para trazer uma atenção neste indicador, para você ficar de olho, porque, idealmente, nós gostaríamos que os fundos diversificassem as fontes de receita, justamente para não ficar concentrado, justamente para, se der algum problema, não ser um grande impacto na receita do fundo. Então, eu daria um destaque para esses três pontos, essas três pimentinhas aí, para você dar mais atenção na hora que você for estudar, mas, de forma alguma, ignore os outros pontos que eu mencionei. Então, só para a gente concluir, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui um like, deixa nos comentários o que você achou, se você acha que o fundo tem outros pontos que eu deveria ter mencionado, porque, se vocês gostarem, se vocês derem muito like, eu trago outro fundo para a gente analisar os riscos. Inclusive, eu vou pegar o feedback de vocês também para que a próxima lista, o próximo vídeo, seja melhor também. A ideia aqui é começar uma série. Esse aqui é o primeiro. Com certeza, a gente tem espaço para melhorar. Inclusive, eu queria até mencionar um ponto aqui. Se vocês quiserem ajuda para controlar justamente os fundos que você tem, para também controlar o risco que você coloca na sua carteira, eu vou deixar um link aqui embaixo para você acessar uma planilha de controle de fundos imobiliários. Então, você vai conseguir ver, enxergar melhor como é que está a alocação da sua carteira para você dosar o risco da sua carteira. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece do like, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu comentário com o feedback o que você achou desse vídeo, qual fundo você gostaria de ver no próximo vídeo e a gente se vê nesse próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri